Vereador em Sarandí, na época de pedir voto, o povo de Sarandí é um povo educado, um povo receptivo. Na época de pedir voto, aí chega na casa, ô Sr. João, opa, quer tomar um café? Ó, vem pedir teu voto, beleza. Aí quando o povo vai na casa dos vereadores, aí os vereadores chamam a polícia, chama a guarda, o escopeta, ponto 40, coleta de lixo, tá dando o maior rebu. Já aconteceram alguns manifestos, ontem à tarde teve manifesto de novo e daqui a pouco a gente comenta mais. Coloca a reportagem do Eduardo Leandro aqui. Clima quente, clima tenso aqui no local. Diversas pessoas se reuniram e realmente vieram aqui na frente da Câmara Municipal. Inclusive, tem 72 pessoas lá dentro, segundo informações de pessoas que estão aqui fora. Lá, vereadores, comissão e aqui muitas pessoas para o lado de fora. Abre o portão! Abre o portão! Abre o portão! Abre o portão! Tudo por conta da taxa de coleta do lixo. Teve a sessão extraordinária que aconteceu na última sexta-feira. Foi aprovado o projeto com desconto de 30% para pagamento à vista e 15% para pagamento parcelado. Olha o clima! Abre o portão! Abre o portão! Abre o portão! Inclusive, tem a Guarda Civil Municipal, equipe da Polícia Militar, muitas, diversas pessoas reunidas aqui, todas com um único objetivo. Tudo por conta da taxa de coleta do lixo, que veio um valor excessivo. Vamos fazer uma comparação com o Madaguari. R$ 7,50 por mês, por casa. Dá R$ 75,00 por ano. Vamos comparear com o Pai Sandu. É três vezes mais barato que o Sarandí. Com o Maringá, é duas vezes mais barato. Nós não podemos aceitar mais o que está acontecendo na cidade de Sarandí. Revocação! 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 Estão diversas pessoas reunidas aqui do lado de fora da Câmara Municipal. Diversas pessoas, inclusive, têm som, pessoas falando, pedindo para abrir o portão a todo momento. Nós vamos tentar chegar próximo aqui agora. Não a taxa de lixo, aqui revogação da taxa de lixo, revogação já desta taxa de lixo. Enfim, população para o lado de fora, todos querendo entrar aqui. É isso mesmo. Eles acham que o que representam eles são as 72 pessoas que estão aí dentro. O que está aqui fora não tem valor. Aí, no ano que vem, está todo na porta da casa do pessoal pedido. Eles não têm vergonha na cara. E o valor abusivo. O valor é fora do normal. Eles estão metendo a mão no bolso da população. A sensação dos moradores pegou a assinatura dos oito vereadores que estavam presentes, pedindo a revogação da cora de lixo. Mas, quinta-feira, às quatro horas da tarde, vamos estar em frente da prefeitura, apertando o prefeito para que seja revogado. Porque tem certas situações, certas residências, que chegou a 600% a taxa de aumento de lixo e estão querendo dar 30% de aumento da população. Ou seja, dá um tapa na cara da população. Oito vereadores covardes e um presidente da Câmara covarde. Covarde que fugiu de não estar aqui no meio da população, que está reivindicando seus direitos. A população, em certo momento, acabou pegando uma sacola e começaram a recolher dinheiro aqui. Nós vamos entender o porquê desse dinheiro sendo arrecadado. Qual que é a motivação desse dinheiro sendo arrecadado? Esse dinheiro aqui é para nós se organizar e ter condição de ter carro de som, de ter fácil, para nós ir para a frente da prefeitura, quinta-feira, às 17 horas. Porque tem um aumento tão desproporcional. Sarandir pagava menos de 90 centavos. Agora está pagando 3,20. Isso não existe. Maringá é menos de 2 reais. Paissandu é 96 centavos. Então, para onde que eles estão gastando todo esse dinheiro? Lembrando que o que está arrecadando, e a imprensa tem que denunciar isso, o que eles estão arrecadando é três vezes mais que é suficiente para pagar as despesas com lixo de Sarandir. Olha o que está acontecendo em Sarandir, não existe. Não existe em cidade nenhuma. Se você pegar qualquer cidade do Brasil, você não vai encontrar uma equiparação da taxa de lixo do ano passado para esse ano. Tem muita coisa, tem muita coisa não. Tem um detalhe que às vezes você que é de Maringá, de Paissandu, de Mariava, não sabe. Sarandir, Thalita, Maringá, você recebeu na tua casa uma guia, isso? Nos Correios, chegou uma guia do IPTU, não foi? Lá em Sarandir, são duas guias. É uma guia de IPTU e a outra guia de lixo. Hoje, eu conversei com um morador de Sarandir, ele estava me dizendo o seguinte, ano passado, ele pagou cento e poucos reais de taxa de lixo e esse ano a coleta de lixo para ele veio mil e duzentos reais. Ele pagou duzentos e sessenta e nove de IPTU e a outra fatura, que é a fatura da coleta de lixo, veio de mil duzentos e cinquenta reais. Isso não existe. Isso aí é tirar na cara do povo. Dá um alô para o prefeito Sarandir, o Walter Volpato. O Volpato teve aqui, teve ele, o Juninho, que é o filho dele, que é secretário lá, o Roberto, o Garbujo, teve aqui também dando entrevista. E até eles me explicaram ali, me explicando até que... Mas não tem cabimento, não dá para entender. Não dá para entender. O lixo é cobrado em cima de, em cima de, em cima de metragem de imóvel. Não é por geração de lixo. Família grande gera bastante lixo, cobraria um pouco mais. Família pequena, pouco lixo, cobra menos. Só que eles cobram pela metragem do imóvel, metragem da casa. Ah, Sarandir, pelo amor de Deus, reveja isso. Prefeito Volpato, vereadores de Sarandir, revejam isso. E o que é pior, ó, a população vai lá buscar saber o que está acontecendo, né? Qual que é a justificativa deles? E aí eles fecham o portão, e aí está lá a guarda municipal, né? Que é a Câmara que aciona. Está a guarda, né? Está a polícia militar. Gente do céu! Quando vocês forem pedir voto, o povo recebeu os seis tão bem na casa, não receberam? Os vereadores aí de Sarandir. Agora o povo vai na casa dos seis, e vocês colocam a polícia, colocam a guarda para poder recepcionar o povo? Reveja isso, tá? Reveja, Sarandir. Vereadores de Sarandir, se reúnam, façam sessões extraordinárias. Revejam isso, porque do jeito que está o povo está brabo, e está brabo com razão.